Fala galera, beleza? Pessoal, vou fazer esse vídeo aqui Muita gente aí me pergunta sobre meus pássaros Tá mostrando pra vocês aí todos os pássaros que eu tenho aqui no criatório Iniciando aqui pelo nosso filhote de curió Esse aqui é um filhote curió macho Então ele é o primeiro pássaro que a gente vai mostrar aqui Descendo aqui pelo corredor Logo aqui na frente a gente tem uma fêmea de curió Que é a mãe desse curió que eu acabei de mostrar pra vocês Beleza? Descendo aqui Agora a gente tem esse bicudo preto Esse bicudo aqui ele é novo Um bicudo, deixa eu ver aqui Fevereiro de 2021 A gente tá em dezembro de 2022 Então pouco menos aí de dois anos Que tem esse bicudo aí Passando pra cá Um fêmea de canário da terra Uma fêmea já reprodutora, uma fêmea adulta Aqui a gente tem um canário da terra macho, mutação, mutação intensa Aqui a gente tem um canário da terra peruano Aqui ao lado a gente tem uma fêmea de canário da terra mutação Uma fêmea nova, ainda não tirei cria dela ainda Passando aqui para o outro lado Aqui em cima a gente tem uma fêmea de coleiro bola Vou tentar achar ela ali Fêmea de coleiro bola Aqui ao lado a gente tem uma fêmea de coleiro baiano Aqui a gente tem um coleiro gola Coleiro macho de gola Aqui a gente tem uma fêmea de coleiro baiano Outra fêmea de coleiro baiano Aqui embaixo a gente tem um macho De coleiro baiano Aqui do lado a gente tem um casal de belga Esse casal de belga eu uso aí pra Tá salvando aí filhote Caso a mãe não choque ou não Não trate do filhote A gente utiliza eles como ama seca Então eles tratam aí dos filhotes coleiro, canário Qualquer outro pássaro que a mãe abandone ali Eles estão nesse momento ali com três ovos Tá chocando Então se por exemplo uma fêmea dessa de coleiro Bota, por ser nova talvez não choca Eu pego o ovo dela e passo aqui Pra gente tá conseguindo salvar ali o filhote Ok? E agora só falta o nosso casal de trinca-ferro Que fica lá no fundo Do lote Então a gente desce por aqui E aqui a gente tem o viveiro Com um casal De trinca-ferro O casalzinho de trinca-ferro tá aqui dentro do viveiro Aqui o machinho Aqui a feminha Bem curiosa, já viu a câmera aqui Já viu o que tá acontecendo Lá o fundo Um machinho de trinca-ferro Que a gente tá tentando fazer também A reprodução Olha a fêmea bem massa Macho dando um cantinho lá no fundo E é isso aí galera Esses são os nossos pássaros Todos os nossos pássaros Eu tenho também um bigodinho Que eu ganhei de presente Só que ainda não trouxe aqui pra casa não Mas eu também tenho um bigodinho Logo mais aí no criatório a gente vai ter o bigodinho Olha aí que fêmea mansa Curiosa Beleza? Então o único que eu não mostrei pra vocês É o bigodinho Ah, eu tenho um macho de curió também Só que ele tá na casa de um amigo meu Que ele tá reproduzindo lá E como eu tô passando um canto ali Pra aquele pardinho que eu mostrei no início do vídeo Eu não quero ter curió cantando aqui em casa Então esse macho tá lá na casa desse amigo meu Beleza? Espero que tenham gostado aí galera Abraço forte Tchau